A SpaceX é sem dúvidas uma das empresas mais fantásticas de se acompanhar hoje em dia. Seus trabalhos parecem até filmes de ficção científica. E como se não bastasse a exploração espacial, foguetes reutilizáveis e a colonização de Marte, agora a empresa simplesmente está construindo foguetes com impressoras 3D. Muita coisa mudou com a chegada das impressões 3D. E hoje eu vou te mostrar como a empresa SpaceX está à frente com o seu projeto das insanas impressoras de 3D. Você também verá as peças que já foram criadas e aprovadas nos motores de alguns foguetes. Essas peças conseguem resistir a praticamente todas as condições externas. Tudo isso e muito mais é o que você verá nesse vídeo. Garanto que é muita informação de qualidade. Seja bem-vindo ao canal Hora do Avanço. Se inscreva aqui embaixo e ative o sininho para receber mais atualizações do bilionário Elon Musk e suas empresas. Não esqueça de sua inscrição. Enfim, bora para o vídeo. A manufatura aditiva ou impressão 3D foi criada em 1984 por Chuck Hull. De início, a impressora era usada na produção de lâmpadas para a solidificação de resinas. Eu sei que parece algo muito complexo, mas na verdade é apenas um plástico que as lâmpadas antigas usavam. Bom, simples ou não, o fato é o mesmo. A impressora 3D facilitou muito a vida de Chuck Hull, que esperava muito tempo pela produção do material de outras empresas. A partir daí, muitos se interessaram pela tecnologia e com o tempo ela foi evoluindo. Passando a ser usada para criar simples moldes, depois brinquedos, itens de colecionadores e outros objetos pequenos. Muitas pessoas já achavam isso incrível, mas muitos pensavam que aquele era o limite de uma impressora 3D. Porém, todos se surpreenderam quando uma casa inteira foi construída utilizando uma impressora 3D em apenas 15 dias. Isso deixou todas as pessoas chocadas e depois ainda surgiram mais casas feitas de uma impressora 3D. Todos já acharam isso incrível, mas eu admito que essa notícia fica pequena quando você sabe que já estão sendo feitos estudos para as impressoras 3D produzirem órgãos de seres vivos, inclusive de humanos. Isso acabaria com as longas filas de espera de transplantes de órgãos. Imagina só, em poucas horas, uma pessoa conseguir um novo rim, compatível e totalmente saudável. Mas ainda não acabou. Ainda há estudos para criar alimentos como carne, frango e peixes em uma impressora 3D. Inclusive, a SpaceX participa ativamente desses estudos. Não há como afirmar com 100% de certeza que isso acabaria com a fome no mundo, mas podemos afirmar que isso iria diminui-la e ainda por cima muitos animais deixariam de ser mortos. Contudo, isso são só ideias para o futuro. Atualmente, o feito mais impressionante das impressoras 3D com certeza é a produção de foguetes. E a empresa que mais se destaca na exploração da tecnologia é a SpaceX, empresa fundada pelo bilionário Elon Musk, o CEO da Tesla e da própria SpaceX. Antes de prosseguirmos, eu pergunto a você, a tecnologia 3D realmente vai ser boa para a humanidade? Porque se por um lado ela gera um grande passo no processo de automação e velocidade de produção, por outro lado, ela elimina a quantidade de funcionários de uma fábrica. Então comenta aqui embaixo a sua opinião sincera sobre esse assunto. Como você já deve imaginar, não é fácil construir um foguete. Esse é um processo que demanda muito tempo e bastante recursos, dinheiro. Em média, fazer um lançamento para o espaço custa cerca de 450 milhões de dólares. Esse preço exorbitante se deve por conta da complexidade de se montar uma nave espacial. Um foguete deve resistir às mais diversas situações extremas, como vibrações intensas, calor, frio e pressões atmosféricas. Só fazendo uma comparação em complexidade, um carro tem cerca de 4 mil peças. E um carro já é bem complexo. Um Boeing, aqueles aviões gigantescos, tem cerca de 350 mil peças. Um foguete montado de maneira tradicional tem mais peças ainda. Todo cuidado é pouco. Cada peça é feita de maneira cautelosa, com muita atenção. E uma vez que os foguetes são lançados no espaço, já era. Eles não são reaproveitados. Isso deixa o processo de construção de um foguete muito caro e demorado. A construção de um motor pode demorar até mesmo 3 anos. E se por acaso for cometido um erro, a espaçonave pode explodir, o que é bem normal, mas gera um imenso prejuízo. Porém, tudo isso mudou. E está mudando com a exploração da tecnologia das impressoras 3D de metal, que tem como principal fornecedora a empresa EOS. A SpaceX está sendo uma das grandes pioneiras na exploração dessa tecnologia. A empresa começou produzindo um hardware de voos espaciais em 2014. E no mesmo ano, a empresa usou em um dos motores Merlin 1D da Falcon 9, o foguete mais potente dos dias atuais. Uma válvula foi construída com manufatura aditiva. Ela foi testada, passou nos testes e foi utilizada. A ferramenta funcionou perfeitamente, resistindo a todas as condições extremas. E depois disso, Elon Musk anunciou que o propulsor Super Draco seria o primeiro motor de foguete totalmente impresso a fazer um voo. E agora, um dos projetos da empresa é construir foguetes totalmente feitos por impressoras. Isso reduz muito os custos da empresa, pois ela não terá que terceirizar a produção de peças. Portanto, é menos tempo e dinheiro perdidos. Além disso, a empresa pode ter certeza da qualidade do produto, já que ela mesmo produz. Antes, eu disse que para construir um foguete da maneira clássica, debandava mais de 350 mil peças. Porém, uma impressora 3D consegue construir um foguete com cerca de mil peças únicas. Além do baixo custo de produção, o tempo em que se produz as peças é consideravelmente reduzido. Um componente que antes era feito em dois meses com a produção tradicional, pode ser feito com apenas dois dias em uma impressora 3D. Isso é incrível! E com certeza, a entrega mais importante de uma impressora 3D é a sua precisão. Lembra que eu disse que o menor erro poderia gerar uma explosão, causando um prejuízo de milhões de dólares? Pois bem, isso não acontece com a impressora 3D, já que ela é uma máquina, e máquinas não cometem erros. Isso passa muito mais segurança para a SpaceX, que de longe já era uma empresa espacial, com serviços mais baratos. Agora ela pode até mesmo triplicar o seu foco em projetos como o turismo espacial. Além de foguetes, a SpaceX tem planos de usar a impressora 3D para outros propósitos. Como produzir trajes espaciais sob medidas para seus astronautas, e implantar uma impressora 3D nos ônibus espaciais capaz de produzir comida. A tecnologia 3D chegou para ficar, e a SpaceX já tem feitos absurdos com ela. E com certeza ainda iremos nos surpreender muito, com as tecnologias e novidades que o grande Elon Musk deve nos proporcionar. Agora me sinalize aqui, você gostou do vídeo? Então já deixa o seu like para que o nosso canal decole ainda mais como um foguete. Aproveite também para se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para receber atualizações sobre Elon Musk, seus projetos e suas empresas. Grande abraço e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho